Música Vamos continuar com o Odelmo, ele é o melhor Prefeito Odelmo sendo reeleito, acredito que vai continuar aqui o que está e melhorar ainda Estou encantado com o trabalho dele naquela ponte ali do praia, quer dizer, um político que sem dinheiro ele continua trabalhando da mesma forma Eu acho que o Odelmo precisa mais do Odelmo do que o Odelmo de Uberlândia, porque o Odelmo tem projeto Para o Odelmo nós não precisamos de falar nem fazer propaganda É só olhar os trabalhos que ele tem feito por Uberlândia e pelos distritos Música Ele é capaz, experiente, amigo, sempre ao nosso lado é o Odelmo que dá conta do recado Ele é capaz, experiente, amigo, sempre ao nosso lado é o Odelmo que dá conta do recado Não precisa falar mais nada, né gente, que ele trabalha com coração, muito responsável, bom administrador Valoriza as pessoas, né, e no distrito ele tem voltado o olhar para nós aqui no distrito Odelmo é 11 Música